Música Boa noite, a segurança frustra a tentativa de assalto a um correspondente bancário do Banco do Brasil no bairro Bosque, aqui na capital. A ação aconteceu no final da manhã desta terça-feira. Um assaltante foi preso e dois conseguiram fugir. O correspondente fica ao lado da agência do Banco do Brasil. A tentativa de assalto por três homens armados ocorreu por volta do meio-dia. Os assaltantes que se passavam por clientes estavam dentro do correspondente bancário. Eles aproveitaram o momento em que o vigia foi tomar água e tentaram arrombar uma das portas que dá acesso aos caixas. O vigia percebeu a movimentação, sacou a arma e conseguiu dominar um deles. Os outros dois conseguiram fugir. Maicon da Silva Pereira, que já esteve preso por tráfico e abandono de incapaz, foi preso e encaminhado ao presídio. Chegamos aqui no local do roubo. O segurança já havia detido o cidadão que portava uma arma e juntamente com mais dois comparsas, tentaram efetuar o roubo aqui na correspondente. Legenda Adriana Zanotto